E aí família, como é que vocês estão? Dia 31 de dezembro e a gente refletindo sobre os investimentos, sobre educação financeira para o ano de 2021. E eu decidi trazer aqui uma projeção do como você pode iniciar ou quais os melhores setores para você iniciar investindo no ano de 2021. Se você está pensando em iniciar os investimentos na Bolsa de Valores, vale a pena fazer o que você está pensando em conferir esse conteúdo aí e está entendendo o porquê de escolher os setores é tão importante para quem está começando os investimentos agora no início de 2021 na Bolsa de Valores. Quando a gente fala de investimentos, existem várias metodologias e formas de estar investindo. A minha ideia aqui não é apresentar uma metodologia, mas uma forma de você estar iniciando e se atentar para isso para o ano de 2021. O maior medo das pessoas ao iniciar os investimentos é estar perdendo o dinheiro que você aporta. Então é importante, além disso, estar bem diversificado em classes divididas nos setores da Bolsa de Valores. No classe setor financeiro, no setor imobiliário, no setor de alimentos, no setor de calçadas. Então existem vários setores ali. Setor elétrico, setor de saneamento, são vários. Então é importante você estar exposto a uma média de setores. caso algum setor da Bolsa sofra uma crise, por exemplo, antes dessa crise de 2020, teve aquela crise da aviação, a Avianca pediu falência, houve aquele derramamento de petróleo no Nordeste. Então o setor de aviação e turismo foi muito afetado. Então se você tivesse uma concentração dos seus investimentos nesses setores, eles teriam sofrido mais. Então é importante você estar bem diversificado para você iniciar os investimentos ou então já começar a pensar e refletir sobre a diversificação antes de estar montando a sua carteira. Agora, considerando que você quer iniciar os investimentos em 2021 e quer estar se protegendo, a minha principal visão aí com relação ao início dos investimentos é buscar as classes perentes. E quais que são essas classes e o porquê? Você imagina que essa crise que ocorreu aí no ano de 2020 afetou vários setores da Bolsa. Mas você pensa o seguinte, se houver outra crise como essa em 2021, como que isso vai impactar nos meus investimentos? Então é importante você pensar e refletir e lembrar desse ano de 2020 o que você deixou de consumir nesse período e o que você deixaria de consumir novamente se houvesse outra crise como essa. E a gente já começa a refletir sobre alguns setores. Por exemplo, setor de energia elétrica, de distribuição, geração e transmissão de energia. Durante essa crise de março, você deixou de consumir energia elétrica? Eu acho que não, né? Na verdade o consumo de energia elétrica aumentou porque a gente passou a ficar mais em casa e aí você está assistindo televisão, você está no celular, é computador, é ar-condicionado, é geladeira. Então o consumo de energia aumentou. Então perceba que mesmo num período de crise, alguns setores conseguem performar melhor do que a média. E você imagina também o seguinte, você imagina que vai haver uma redução no consumo de energia nos próximos 10 ou 20 anos? Eu penso que não, porque se a quantidade de população, a quantidade de habitantes vem aumentando, a necessidade e a demanda pela energia elétrica vai só aumentando. Então esse é um dos setores que você pode estar estudando e vendo se realmente faz sentido estar aportando em ano de 2021. Outro setor também muito importante é o setor de saneamento básico, mas aí também tem uma influência do Estado, né? Tem várias empresas que têm um capital misto, que têm participação do Estado, isso pode estar impactando negativamente. Mas eu não me vejo, por exemplo, reduzindo o uso do saneamento básico, que é do água e esgoto, tratamento de água e esgoto, aí nos próximos 10, 20 anos. E nesse período também é a mesma coisa que aconteceu com o setor elétrico. No ano de 2020, a gente, ficando mais em casa, a gente consumiu mais água, a gente usou mais o sistema de tratamento de esgoto e isso gera mais receita para essas empresas que acabam distribuindo também, consequentemente, mais dividendos para os acionistas. Então esse, com certeza, é mais um setor para você colocar no seu radar no ano de 2021, porque no ano de 2020 você aumentou esse consumo e se houver outra crise como aconteceu, provavelmente você vai manter esse consumo elevado. Outros setores que você pode estar estudando e analisando são esses setores também perenes, que a gente fala aí, e para mim, na minha opinião, é o setor financeiro. Porque durante essa crise aí que ocorreu, a quantidade de transferência de dinheiro que você recebia no seu banco, as taxas que você pagava, não diminuiu em nada. E pelo contrário, como várias pessoas são de classe média e média baixa no Brasil, a demanda por crédito foi maior e devido a essa crise do coronavírus, eles pagaram mais taxa e os bancos conseguiram rentabilizar isso aí. E aí você imagina que nos próximos 10, 20 anos você vai deixar de usar o banco? Às vezes o banco X para o banco Y, tudo bem, mas deixar de usar o sistema financeiro, não. E a gente vê empresas que estão na Bolsa de Valores do setor financeiro, que distribuem dividendos de forma mensal. Então é uma forma de você já estar rentabilizando seus investimentos a partir do primeiro mês. Você já vai ter uma exposição e vai receber dividendos logo de cara. E aí saindo do setor financeiro, quais outros setores que você não reduziu o consumo durante a crise? O próximo setor também é o de alimentos, que vem aí carnes de corte, de animais, e tem produção de alimentos também, arroz, feijão, por exemplo, empresas como a Camil, M Dias Branco. Ficando mais em casa, a gente acabou aumentando também o consumo de alimentos. Ah, esse consumo não reflete diretamente no preço da ação. Às vezes não naquele momento, porque empresas como a M Dias Branco tem uma grande quantidade ali de receita, de produtos oriundo de internacional do trigo. E isso acaba impactando na cotação do dólar, na cotação da moeda. Se o dólar aumenta ali, prejudica um pouco a empresa, porque ela tem demanda para o produto que é o trigo, que é importado. Então isso acaba impactando a receita dessa empresa. Mas se você vai estar consumindo mais e você não vê a possibilidade de estar reduzindo a quantidade de alimentos que você come e a quantidade de pessoas que vai ter por essa demanda de alimentos, é um setor que você provavelmente pode estar estudando para estar colocando na sua carteira. Então a gente já falou de elétrico, saneamento básico, financeiro, alimentos, e tem vários outros setores na bolsa que tem essa mesma demanda e necessidade que você também tem aí na sua casa. Então analisando a sua realidade e vendo qual é a demanda de serviço que você teve aí no ano de 2020, mesmo durante um período de crise, provavelmente ela deve permanecer no ano de 2021. E outra coisa, é muito importante a gente ser conservador nesse ano de 2021. Se tem uma área de investimentos ali ou uma empresa de investimentos que você não consegue entender como ela funciona, como eles ganham dinheiro, como que é o produto dessa empresa, eu te recomendo não fazer investimentos nela. Busque aprender, conhecer como que eles estão ganhando dinheiro para que você possa estar aportando e assim sendo sócio desse negócio. Quando a gente fala de investimentos em bolsa de valores, a gente está falando de uma sociedade. E aí a sociedade você pensa, tem uma padaria aqui na minha esquina de um amigo meu, será que eu quero ser sócio daquele negócio? Mas não é só pegar o dinheiro e dar na mão dele e esquecer. É realmente entender como aquele negócio funciona, saber se ele ganha dinheiro ou não, se ele está tendo prejuízo. E para quem está iniciando os investimentos aí, é muito importante buscar empresas que dão lucro. Se você não sabe quanto tempo que aquela empresa vai dar prejuízo, como que ela está endividada, qual que é a origem da dívida dela, se é dívida de curto prazo ou de longo prazo, a melhor forma de você estar investindo em 2020 são empresas que são lucrativas. Mesmo que elas não distribuam em forma de dividendos, mas se elas já geram lucro positivo, isso já é um bom indicador. E eu colocaria ali um período mínimo de 5 anos consecutivos de lucro. Se essa empresa passou nos últimos 5 anos e ainda assim conseguiu entregar resultado positivo, provavelmente você pode estar colocando no seu radar para o ano de 2021. Eu espero ter ajudado e contribuído um pouco aí com os primeiros passos, ou aqueles primeiros indicadores, primeiras empresas, primeiros setores para você estar escolhendo no ano de 2021. E eu te falo, se você quer começar os investimentos, é muito importante que você inicie o quanto antes. Então não espere daqui 10, 15, 20, 30 dias. Comece a estudar agora, comece a se organizar financeiramente, forme a sua reserva e já comece a investir o quanto antes. Isso lá na frente, daqui 20 anos, com certeza você vai ter um resultado que você não espera e isso pode te surpreender positivamente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreve aqui no canal da Família 93. É só o começo e até o próximo vídeo. Valeu!